E aí galera, segundo dia e olha a levedura Tá vendo? Tá enchendo de bolha já E como ela tá enchendo de bolha Ela já tá saindo aqui do vidro Então eu vou tirar um pouquinho só dessa água Só pra ela ficar até aqui assim mais ou menos E eu vou deixar até mais amanhã Devo fazer a cerveja amanhã Que ela já vai tá pronta Eu vou tirar um pouquinho desse líquido aqui Olha aí Maravilha Então olha Aí galera, tirei um pouco da água Sem misturar, sem mexer muito Olha aí As bolhas que já estão dando na levedura Tá vendo? Ó Então quero que ela encha Com muita bolha assim Aí já vou jogar tudo isso dentro do mosto Da breja Mas até amanhã Cerveja amanhã eu faço Tchau 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 Amém. Tá aí galera, vou atualizar a turma aí ó, então hoje galera já é o segundo dia e olha como que tá, então o que que eu vou fazer? Pra não perder a levedura, pra ela não azedar, olha pra você ver como é que cheio de bolha, ó, olha como é que tá, eu mandei um vídeo aí agora é a mesma, ó, vou abrir aqui pra ver como é que tá lá dentro, vê? Olha aí ó, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Vou pôr na geladeira, porque ela já tá pronta, eu já posso adicionar na cerveja, no mostro. Achei que ia ficar pronta amanhã, mas a temperatura aqui aumentou aí ó, então a levedura minha de maracujá tá pronta. Tá vendo? Então vai pra geladeira agora, vou fazer cerveja amanhã. Aí galera, tirei a levedura aqui da geladeira um pouco pra ver como é que tava aqui em cima, ó, não deu fungo, ó. Então agora eu vou trampar, na hora que eu chegar, vou pôr cerveja pra fazer. Aí galera, de maracujá, bombando, em cima aí ó, não deu fungo, não deu nada e vai pro balde maior. Com a semente, com tudo, ó. Aí, essa foi o maracujá. E essa aqui eu vou pôr 40 gramas de amarilo junto na fermentação. Então tá aí galera, essa é a minha neipa com levedura de maracujá. Malte eu torrei em casa, tá? Valeu pela dica aí ó, mamute. Mamute ela é do grupo, 100%. Então tá aí galera, minha neipa com levedura de maracujá. Fiz um I hope com amarilo. Vamos ver como ficou. O malte eu torrei em casa, então a cor mesmo, não sei se ficou muito boa ou não, mas vamos ver. Ah não, ficou linda. Ó. Ficou show de bola. Vamos provar? Maracujá tá bem forte. Agora, vamos ver o sabor. Tá um amargor bom. Tá ótimo. Nossa. Um sabor muito forte. De maracujá. Bem lopulada. Ó. A espuma tem quatro dias que eu envasei essa cerveja. Então ainda vai melhorar bem a espuma. Usei umas dicas que eu vi na que o Marcelo Ferrol fez. Ó. Olha que espuma, hein? Três gramas de açúcar na garrafa. Olha que espuma. Acho que é a levedura mesmo de fruta, hein? Escorre não, galera. Saúde. Saúde. Um amargor muito gostoso. Um retrogosto. Bem lopulada. Uma delícia. Uma delícia. Tá aí, galera. Minha neipa com levedura de maracujá. Vou terminar de encher o copo. Descuma ainda melhor, hein? Ah. Eu não usei trigo na receita. Eu usei aveia e flocão. E o malte eu torrei em casa. Será que ficou boa? Leve tudo. Saúde aí, galera. E aí, galera.